Confira agora as principais informações dos concursos com edital lançado e inscrições abertas nesta semana. Começando pela área de segurança pública, o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal está oferecendo 300 vagas para o cargo de escrivão. A remuneração ultrapassa os R$ 8.600. Inscrições, se iniciando no dia 22 de janeiro, seguem até o dia 10 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 15 de março. O concurso da Polícia Militar de Minas Gerais está oferecendo 160 vagas para o cargo de oficial. A remuneração ultrapassa os R$ 5.700, isso enquanto cadete do primeiro ano. As inscrições, se iniciando no dia 5 de fevereiro, seguem até o dia 6 de março. Provas previstas para o dia 5 de abril. O concurso da Guarda Civil Municipal de Santos está oferecendo 30 vagas para o cargo de Guarda Civil Municipal. A remuneração ultrapassa os R$ 2.200. As inscrições já estão abertas, seguindo até o dia 9 de janeiro e provas no dia 2 de fevereiro. O concurso da Guarda Civil Municipal de Mauá está oferecendo 50 vagas para o cargo de Guarda Civil Municipal. A remuneração ultrapassa os R$ 2.200. As inscrições, se iniciando no dia 6 de janeiro, seguem até o dia 6 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 15 de março. Já o concurso da Guarda Civil Municipal de Várzea Paulista está oferecendo 10 vagas também para o cargo de Guarda Civil Municipal. A remuneração ultrapassa os R$ 1.600. Inscrições já estão abertas, seguindo até o dia 13 de janeiro. Provas no dia 29 de março. Partindo para a área fiscal, o concurso ISS Novo Hamburgo está oferecendo uma vaga imediata, mas formação de cadastro de reserva para o cargo de adutor fiscal de tributos. A remuneração ultrapassa os R$ 6.200. As inscrições já estão abertas, seguindo até o dia 23 de janeiro. Provas marcadas para o dia 8 de março. Partindo para o concurso de Cartório, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul está oferecendo 54 serventias vagas, das quais 36 são destinados a aprovimento e 18 para remoção, isso para o cargo de notário ou registrador. Inscrições se iniciam no dia 7 de janeiro e seguem até o dia 20 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 19 de abril. Partindo para as carreiras jurídicas, o concurso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul está oferecendo 35 vagas para o cargo de juiz de direito substituto. A remuneração ultrapassa os R$ 25 mil. Inscrições se iniciam no dia 7 de janeiro e seguem até o dia 5 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 29 de março. Já o concurso do Ministério Público do Ceará está oferecendo 44 vagas para o cargo de promotor de justiça. A remuneração ultrapassa os R$ 30 mil. Inscrições somente até o dia 3 de janeiro. Provas marcadas para o dia 16 de fevereiro. Já o concurso da Procuradoria-Geral do Município de Santa Cruz do Sul está oferecendo uma vaga para o cargo de procurador do município. A remuneração ultrapassa os R$ 6 mil e 900. Inscrições já estão abertas, seguindo até o dia 5 de janeiro. Provas marcadas para o dia 16 de fevereiro. O concurso da Procuradoria-Geral do Município de São Sebastião do Paraíso oferece duas vagas para o cargo de procurador do município. A remuneração ultrapassa os R$ 3 mil. Inscrições até o dia 16 de janeiro. Provas marcadas para os dias 15 e 16 de fevereiro de 2020. O concurso da Procuradoria-Geral do Município de Várzea Paulista oferece duas vagas para o cargo também de procurador do município. A remuneração ultrapassa os R$ 8 mil e 600. Inscrições até o dia 13 de janeiro. Provas marcadas para o dia 29 de fevereiro. Partindo para a área legislativa, o concurso da Câmara Municipal de Biguaçu está oferecendo cinco vagas imediatas mais formação de cadastro de reserva para cargos de nível médio e superior. São para oito áreas, com remuneração que pode variar de R$ 1.900 a R$ 3.500. Inscrições já estão abertas. Significa o dia 24 de janeiro. Provas marcadas para o dia 1º de março. A Câmara Municipal de Timóteo oferece 15 vagas distribuídas em oito áreas que podem exigir nível médio, médio técnico ou superior e remuneração que pode ultrapassar os R$ 3.100 a depender do cargo pretendido. Inscrições se iniciam em fevereiro, no dia 17, e seguem até o dia 18 de março. Provas marcadas para o dia 19 de abril. A Câmara Municipal de Ipuína está oferecendo duas vagas para os cargos de encarregado de serviços gerais e secretário legislativo. A remuneração para o cargo de encarregado ultrapassa os R$ 1.200, já para o cargo de secretário legislativo ultrapassa os R$ 2.900. Inscrições se iniciam no dia 27 de fevereiro, seguem até o dia 27 de março. Provas previstas para o dia 19 de abril. A Câmara Municipal de Goiânia oferece cinco vagas distribuídas em cinco áreas, que vão exigir nível superior. Mas as vagas são exclusivas para pessoas com deficiência. A remuneração ultrapassa os R$ 7.200. Inscrições se iniciam no dia 14 de janeiro, seguem até o dia 29 do mesmo mês. Provas marcadas para o dia 16 de fevereiro. A Câmara Municipal de Tabapuã está oferecendo quatro vagas distribuídas em quatro áreas, que podem exigir nível fundamental, médio ou superior. A remuneração varia de R$ 1.200 a R$ 3.500. Inscrições já estão abertas, seguem até o dia 16 de janeiro. Provas marcadas para o dia 8 de março. A Câmara Municipal de Suzano oferece duas vagas distribuídas em seis áreas, em cargos de nível fundamental, médio ou superior. A remuneração pode ultrapassar R$ 4.100. Inscrições até o dia 23 de janeiro. Provas marcadas para o dia 15 de março. A Câmara Municipal de Boituva oferece quatro vagas distribuídas em quatro áreas, todas que vão exigir nível superior. A remuneração varia de cerca de R$ 3.600 a R$ 4.300. Inscrições já estão abertas, seguindo até o dia 23 de janeiro. Provas marcadas para o dia 15 de março. A Câmara Municipal do Prato oferece 12 vagas distribuídas em 11 áreas, que podem exigir nível fundamental, médio ou superior, e remuneração que varia de cerca de R$ 1.500 a R$ 3.300. Inscrições já estão abertas, se iniciando no dia 6 de janeiro, seguindo até o dia 6 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 8 de março. Partindo para os concursos de prefeituras, a Prefeitura de Barueri está oferecendo 37 vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva em 8 áreas, que podem exigir do nível fundamental ao nível superior, e remuneração que pode ultrapassar os R$ 9.000, a depender do cargo pretendido. Inscrições já estão abertas, seguindo até o dia 20 de janeiro. Provas marcadas para o dia 16 de fevereiro. A Prefeitura de Bagé oferece 130 vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva em 76 áreas, que podem exigir nível fundamental, médio ou superior, e remuneração que pode ultrapassar os R$ 2.500, inscrições até o dia 16 de janeiro. Provas marcadas para o dia 8 de fevereiro. A Prefeitura de São Miguel do Oeste oferece três vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva em 20 áreas, que vão exigir nível médio, médio técnico ou superior, e remuneração que pode ultrapassar os R$ 17.000, a depender do cargo pretendido. Inscrições já estão abertas, seguindo até o dia 17 de janeiro. Provas marcadas para o dia 9 de fevereiro. A Prefeitura de Santos oferece 57 vagas distribuídas em seis áreas, que vão exigir nível fundamental ou nível médio. A remuneração pode ultrapassar os R$ 2.700, mais benefícios. Inscrições já estão abertas, seguindo somente até o dia 9 de janeiro, e provas marcadas para o dia 2 de fevereiro. A Prefeitura de Mariana oferece 65 vagas distribuídas em 20 áreas, em cargos que vão exigir nível médio, médio técnico ou superior, e remuneração que pode chegar a R$ 12.000. Inscrições se iniciam no dia 19 de fevereiro, seguem até o dia 20 de março. Provas marcadas para o dia 26 de abril. A Prefeitura de Linhares oferece oportunidades em cargos que podem exigir nível fundamental, médio, médio técnico ou superior. São 635 vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva em 27 áreas, com remuneração que pode variar de cerca de R$ 1.000 a R$ 2.200. Inscrições até o dia 12 de janeiro, provas marcadas para o dia 26 de janeiro e 2 de fevereiro. A Prefeitura de Timóteo oferece 250 vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva em 52 áreas, que vão exigir nível alfabetizado, fundamental, médio, médio técnico ou superior, e remuneração que varia de cerca de R$ 1.000 a R$ 2.700. Inscrições se iniciam no dia 19 de fevereiro, seguem até o dia 20 de março. Provas marcadas para o dia 26 de abril. A Prefeitura de Jaraguá do Sul oferece 268 vagas, distribuídas em 46 áreas, que podem exigir nível fundamental, médio, médio técnico ou superior, e remuneração que pode chegar próxima dos R$ 11.000. Inscrições já estão abertas, seguindo até o dia 13 de janeiro, provas marcadas para o dia 9 de fevereiro. A Prefeitura de Ribeirão Pires oferece 28 vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva em 16 áreas, em cargos de níveis fundamental, médio, médio técnico ou superior, e remuneração que varia de cerca de R$ 1.100 a R$ 10.000. Inscrições já estão abertas, seguindo até o dia 13 de janeiro, provas marcadas para o dia 16 de fevereiro. A Prefeitura de São Gonçalo do Amaranto está oferecendo 583 vagas imediatas, distribuídas em 61 áreas, que vão exigir nível fundamental, médio ou superior, e remuneração que pode chegar a R$ 3.000. Inscrições somente até o dia 6 de janeiro, provas marcadas para os dias 16 de fevereiro ou 8 de março. A Prefeitura de Orofino oferece 123 vagas, distribuídas em 40 áreas, que vão exigir nível fundamental, médio, médio e técnico ou superior, e remuneração que varia de cerca de R$ 1.000 a R$ 3.600. Inscrições se iniciam no dia 5 de fevereiro, seguem até o dia 6 de março, provas previstas para os dias 4 e 5 de abril de 2020. A Prefeitura de Itaiandu oferece 89 vagas, distribuídas em 47 áreas, que podem exigir nível fundamental, médio, médio e técnico ou superior. As inscrições se iniciam agora no dia 29 de janeiro, e seguem até o dia 4 de março, provas marcadas para o dia 5 de abril. A Prefeitura de Praia Grande oferece oportunidades em cargos de níveis fundamental, médio e técnico e superior. São 35 vagas, distribuídas em 15 áreas, com a remuneração que pode ultrapassar os R$ 15.000, a depender do cargo pretendido. As inscrições já estão chegando ao fim, terminam no dia 2 de janeiro, e as provas estão marcadas para o dia 26 do mesmo mês. A Prefeitura de Betim oferece 392 vagas, distribuídas em 29 áreas, em cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia de cerca de R$ 1.000 a R$ 4.900. Inscrições até o dia 16 de janeiro, provas marcadas para o dia 1 de março. A Prefeitura de Tiradentes oferece 53 vagas em mais de 40 áreas, que vão exigir do nível fundamental ao nível superior, e remuneração que pode chegar próximo dos R$ 4.000. As inscrições se iniciam no dia 27 de janeiro, seguem até o dia 26 de fevereiro, provas marcadas para o dia 29 de março. A Prefeitura de Três Corações oferece 96 vagas, distribuídas em 43 áreas, que podem exigir nível fundamental, médio, médio e técnico ou superior. A remuneração pode ultrapassar os R$ 5.100, a depender do cargo pretendido. Inscrições já estão abertas, seguindo até o dia 20 de janeiro, provas marcadas para os dias 8 e 15 de março. A Prefeitura de Vazia Paulista está oferecendo oportunidades em cargos de nível fundamental, médio e superior. São 93 vagas, distribuídas em 39 áreas, com remuneração que varia de cerca de R$ 1.200 a R$ 8.200. Inscrições já estão abertas, seguindo até o dia 20 de janeiro, provas marcadas para o dia 29 de março. A Prefeitura de Itabira oferece 400 vagas, distribuídas em 63 áreas, que vão exigir nível fundamental, médio, médio e técnico ou superior, remuneração que pode ultrapassar os R$ 15.100. Inscrições até o dia 16 de janeiro, provas marcadas para os dias 8 e 15 de março. A Prefeitura de Sacramento oferece 42 vagas em cargos de níveis médio, médio e técnico e superior, remuneração que varia de cerca de R$ 1.000 a R$ 8.000. Inscrições já estão abertas, seguindo até o dia 10 de janeiro, provas marcadas para os dias 15 e 16 de fevereiro. A Prefeitura de Ponte Nova oferece 558 vagas imediatas, mas formação de cadastro de reserva em 73 áreas, que podem exigir nível fundamental, médio, médio e técnico ou superior, remuneração que varia de cerca de R$ 1.100 a R$ 2.200. Inscrições já estão abertas, seguindo somente até o dia 2 de janeiro, provas marcadas para o dia 26 do mesmo mês. Partindo para a área da saúde, o concurso da Fundação Saúde Rio oferece 4.081 vagas, distribuídas em cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração varia de cerca de R$ 1.200 a R$ 4.300. Inscrições já estão abertas, seguindo até o dia 23 de janeiro, e provas marcadas para o dia 16 de fevereiro. A Secretaria Municipal de Saúde de Praia Grande oferece 20 vagas, isso para o cargo de agente de saúde, que vai exigir o ensino médio. A remuneração ultrapassa os R$ 1.500, inscrições somente até o dia 2 de janeiro, provas marcadas para os dias 26 de janeiro e 9 de fevereiro. O concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Arco Verde está oferecendo 66 vagas para os cargos de agente de endemias e agente comunitário de saúde, que vão exigir o ensino médio. A remuneração ultrapassa os R$ 1.200, inscrições até o dia 8 de janeiro, provas marcadas para o dia 9 de fevereiro. A Secretaria Municipal de Saúde de Recife está oferecendo oportunidades em cargos de nível médio, técnico e superior. São 695 vagas distribuídas em 46 áreas, com remuneração que pode ultrapassar os R$ 11.500, inscrições até o dia 13 de janeiro, provas marcadas para o dia 1 de março. A Fundação Municipal de Saúde de Niterói oferece 410 vagas distribuídas em 46 áreas, que vão exigir nível fundamental, médio, técnico e superior. A remuneração varia de cerca de R$ 1.000 a R$ 2.000. As inscrições se iniciam no dia 29 de janeiro, seguem até o dia 19 de fevereiro, provas marcadas para o dia 22 de março. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo oferece uma vaga para o cargo de técnico de enfermagem. A remuneração ultrapassa os R$ 1.100. Inscrições já estão abertas, seguem até o dia 24 de janeiro, provas marcadas para o dia 15 de março. Partindo para a área da educação, a Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos oferece 61 vagas distribuídas em 8 áreas, em cargos de nível médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.800 a R$ 3.600 aproximadamente. As inscrições já estão abertas, seguem até o dia 30 de janeiro, provas marcadas para os dias 29 de março e 5 de abril. Partindo para os concursos de conselhos regionais ou conselhos federais, o Conselho Regional de Farmácia está oferecendo 23 vagas distribuídas em 5 áreas, em cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia de cerca de R$ 1.100 a R$ 8.200. As inscrições já estão abertas, seguem até o dia 6 de fevereiro, provas marcadas para o dia 15 de março. O Conselho Regional de Juntologia do Distrito Federal está oferecendo uma vaga imediata, mais 8 em cadastro de reserva, para o cargo de fiscal. A remuneração é de R$ 3.500, mais benefícios. Inscrições até o dia 13 de janeiro, provas marcadas para o dia 16 de fevereiro. O Conselho Regional de Fundo de Juntologia do Rio de Janeiro oferece 70 vagas em cargos de níveis médio e superior, cuja remuneração pode ultrapassar os R$ 3.200. Inscrições até o dia 13 de janeiro, provas marcadas para o dia 16 de fevereiro. O Conselho Regional de Química do Rio de Janeiro oferece 15 vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva, em 13 áreas, que podem exigir nível médio, médio técnico ou superior. A remuneração para os cargos de nível médio é de cerca de R$ 1.900, para os cargos de nível superior, cerca de R$ 3.600, mais benefícios para ambos. Inscrições até o dia 23 de janeiro, provas marcadas para o dia 8 de março. O Conselho Regional de Farmácia de Roraima oferece 4 vagas imediatas, mais 66 em cadastro de reserva, para os cargos de assistente administrativo e auxiliar de limpeza. Para o cargo de assistente, a remuneração ultrapassa os R$ 1.400, para o cargo de auxiliar de limpeza, ultrapassa os R$ 1.200. Inscrições se iniciam no dia 3 de fevereiro, seguem até o dia 6 de março, provas marcadas para o dia 26 de abril. Partindo para os concursos de universidades, institutos federais, carreiras administrativas, a Universidade Federal Fluminense oferece 79 vagas em cargos de níveis médio e superior. A remuneração para os cargos de nível médio ultrapassa os R$ 2.400, e os cargos de nível superior ultrapassa os R$ 4.100. Inscrições se iniciam no dia 3 de março, seguem até o dia 31 do mesmo mês. Provas marcadas para os dias 17 e 24 de maio. A Universidade Federal do Ceará oferece 26 vagas distribuídas em R$ 17, que vão exigir nível médio ou nível superior. A remuneração para os cargos de nível médio ultrapassa os R$ 2.400, já para os de nível superior ultrapassa os R$ 4.100. Inscrições até o dia 2 de fevereiro, provas marcadas para o dia 29 de março. Partindo para áreas diversas, o concurso da Procuradoria-Geral do Distrito Federal está com 100 oportunidades para preenchimento do quadro de servidores. São vagas para o cargo de técnico jurídico em 3 especialidades e analista jurídico em 11 especialidades. A remuneração varia entre cerca de R$ 4.700 a R$ 7.300. Inscrições se iniciam no dia 3 de fevereiro, seguem até o dia 20 do mesmo mês. Provas marcadas para o dia 22 de março. O concurso do Ministério Público do Ceará também está com oportunidades abertas para preenchimento do quadro de servidores. São 30 vagas imediatas, mas formação de cadastro de reserva para o cargo de técnico ministerial e analista ministerial, sendo esse em 6 áreas. A remuneração varia de cerca de R$ 4.000 a R$ 5.900. As inscrições se iniciam agora no dia 2 de janeiro, seguem até o dia 21 do mesmo mês. Provas marcadas para o dia 8 de março. O concurso do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo também está com oportunidades abertas para preenchimento do quadro de servidores. São 3 vagas para os cargos de técnico judiciário e analista judiciário. A remuneração para o cargo de técnico ultrapassa os R$ 5.900,00. Para o cargo de analista, ultrapassa os R$ 6.600,00. As inscrições já se iniciam no dia 15 de janeiro, seguem até o dia 2 de março. Provas previstas para o dia 3 de maio. O concurso SPCINE oferece 8 vagas, distribuídas em 4 áreas, no cargo de analista administrativo. A remuneração ultrapassa os R$ 2.200,00. Inscrições até o dia 20 de janeiro, provas marcadas para o dia 1 de março. O concurso COPANOR oferece 2 vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva, em 7 áreas, que podem exigir nível fundamental, médio ou superior. A remuneração varia de cerca de R$ 1.000,00 a R$ 8.400,00. Inscrições se iniciam agora no dia 2 de janeiro, seguem até o dia 2 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 8 de março. O concurso da Companhia de Docas do Pará oferece 20 vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva, para o cargo de guarda portuário. A remuneração ultrapassa os R$ 1.700,00. Inscrições já estão abertas, seguindo até o dia 23 de janeiro, e provas marcadas para o dia 1 de março. O concurso do Instituto de Desenvolvimento Humano do Pará oferece 19 vagas imediatas, mais 82 em cadastro de reserva, em 7 áreas, que podem exigir nível médio, técnico ou nível superior. A remuneração pode chegar a R$ 4.000,00. Inscrições até o dia 3 de fevereiro, provas marcadas para o dia 8 de março. O Instituto de Previdência dos Servidores de São Sebastião do Paraíso oferece quatro vagas distribuídas em quatro áreas, que vão exigir nível médio ou nível superior. A remuneração pode ultrapassar os R$ 3.000,00, a depender do cargo pretendido. Inscrições se iniciam no dia 13 de janeiro, seguem até o dia 14 de fevereiro. Provas marcadas para os dias 21 e 22 de março. E lembrando que essas são informações resumidas, além disso, estão sujeitas a alterações, conforme o interesse das bancas e respectivos órgãos. Então, para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos concursos, saber mais sobre esses e outros certames, você já sabe, é só acessar nosso site, estratégiaconcursos.com.br. Um grande abraço, feliz ano novo e até a próxima semana. Tchau! Tchau!